Demonstrando a minha fé, vou subir a penha a pé. A HBO apresenta uma nova série exclusiva que registra um momento especial na carreira de um dos mais consagrados músicos do mundo. Milton Nascimento, intimidade e poesia. Quando o Léo e o Clayson tiveram este momento de lâmpada e em acompanhar uma turnê internacional do Bituca, foi uma coisa muito mágica. E dali surgiram 40 ou 50 horas de material que conta uma história muito íntima. Milton tem a fome de não falar. O cara é muito fechado, tímido, tinha essa história, essa mitologia. E a gente falou, pô, vamos nessa. Eu acho que ele percebeu o respeito que a gente tinha por ele, pelo que a gente estava fazendo, e ele foi se abrindo aos poucos. Eu quero estar no meio do coração das pessoas, quero fazer parte das pessoas, quero que elas façam parte de mim. O formato é baseado na turnê. No primeiro episódio é uma aproximação com o Milton e com a turnê. No segundo episódio, a turnê continua intensa e entra nas questões dos valores muito fortes para o Milton, principalmente a família. O terceiro é o episódio mais mágico, você sai dos Estados Unidos e vai cair na floresta amazônica. E o quarto, ele fecha meio que assim uma dimensão do Milton. É onde as pessoas que a gente entrevista falam mais, aonde Milton está, quem é esse cara mesmo, no cenário mundial da música. Música que toca a alma. Milton Nascimento, Intimidade e Poesia. Série exclusiva da HBO. Eu acredito que não só o espectador da HBO vai apreciar como é uma obra que ficará para a eternidade. Música que toca a alma.